Estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh! Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Dedo na língua, língua no dedo Cu na buceta, buceta no cu Dedo na buceta, língua no cu Língua na buceta, dedo no cu Dedo, língua, cu, buceta também Buceta, vezes, dedos, nomes, fora, cu Dedo, língua, cu e buceta 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 Caraca